Estão abertas até o dia 15 de outubro as inscrições para selecionar projetos de educação para assentados da reforma agrária. As iniciativas devem ser desenvolvidas por ONGs. Os projetos podem ser voltados para a educação de jovens e adultos, nível médio e nível superior. As instituições devem cadastrar as propostas no site do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, o SICONVI.